Tô pensando muita coisa boa e em vocês é lógico, porque o que eu mais amo na vida é romance, amor, casal, adoro aquelas comédias românticas que a gente fica sonhando, eu pelo menos assim, certo? E o bom é que a idade não muda a nossa essência, isso é muito legal. Eu era com 16, depois com 26, 36, 46 e 51. Espero que com 56, com 66, enfim. Eu queria muito fazer uma coisa diferente hoje com vocês, porque a gente no começo da semana, eu pedi pra gente terminar outubro legal, pra começar novembro com o pé direito, certo? Então, se você não viu o vídeo anterior, que era pra gente vibrar diferente em novembro, que é um mês tão gostoso, eu quero hoje, dia 3 de novembro, falar pra você uma coisa muito importante. Nós somos o fruto de uma árvore, ao mesmo tempo que na vida nós somos a raiz dessa mesma árvore. Depende de onde a gente olha o progresso, porque é contínuo. Então, imagina que tenha a raiz, que vem o tronco, que vem os galhos, que vem as folhas, que vem os frutos, e dos frutos caem sementes, que vira adubo, e essa semente, quando germina, vira outra árvore, certo? Então, na vida é assim que acontece. Muitas vezes, nós como fruto... Então, olha só o que eu quero te dizer. Você é o fruto se você pensar nos seus pais, no papai e na mamãe, se você pensar nos seus antepassados, se você pensar na sua árvore genealógica. Agora, você é a raiz se você pensar daqui pra frente, porque você tá mudando a história da sua vida. Bom dia, Andréia. Ai, eu tô linda. Eu não sei o que tá acontecendo que vocês estão dizendo que eu tô linda. Eu não sei aonde. São os olhos de vocês, certo? Então, olha só o que eu quero dizer. Que nós estamos numa vida contínua. Quando a gente nasceu, essa árvore já existia e a gente vai embora, porque todo mundo tá de passagem por aqui, por favor, né, gente? Todos nós estamos de passagem por aqui. Nessa passagem, nós deixamos a nossa marca. E essa marca vai causar um impacto nas próximas gerações. E aí você vai falar assim pra mim, Ai, Miriam, mas eu não sou importante. Todo mundo é importante. Bom dia, Cecília. Todo mundo é importante. Algumas pessoas, vamos supor, um presidente dos Estados Unidos, ele deixa mais marca, se você pensar em quantidade, do que alguém pequeno num bairro, certo? Porém, se esse pequeno no bairro gerou amor, gerou transformação na vida de poucas pessoas, mas de verdade, ele pode ser mais importante do que o presidente dos Estados Unidos. Então, bom dia, Lourdes. Gratidão por tudo você. Então, só pra continuar o nosso pensamento, pra que você hoje consiga transformar a sua vida de acordo com o que você quer, bom dia, Eliene Soares. O mais importante é você estar no presente, no que você tá vibrando, escolhendo o direito que você tá vibrando e com gratidão ao teu pai, ao teu pai, à tua mãe e aos teus antepassados. Quanto mais você fortalecer as suas raízes e, consequentemente, quem veio antes de você, mais você consegue estar no presente, gerar milagres e deixar bons frutos pra quem tá na frente. Então, eu quero fazer uma IFT super diferente, porque eu sei, gente, 100% da humanidade, nós precisamos perdoar o nosso pai, precisamos perdoar a nossa mãe, precisamos perdoar os nossos avós maternos, os nossos avós paternos, isso é 100% da humanidade, porque faz parte do nosso desenvolvimento. Muitas vezes, as mulheres da nossa família sofreram tanto no amor ou o tipo de amor que elas vivem é tão diferente do que a gente gostaria que a gente se rebela e acaba não vivendo a nossa história. Então, existe até uma meditação que eu quero sugerir pra você nesse mês de novembro e até esse final de semana, você, na sua casa, ou você pode pensar você numa mansão, onde você quiser, recebe as suas tias em pensamento, recebe a sua mãe, as suas avós, as mulheres importantes na sua família, todas numa sala e todas aplaudindo, aplaudindo você, aplaudindo a vida, porque quando a gente consegue harmonizar com as mulheres da nossa família, a gente chama o nosso poder de volta. Você vai falar, Miriam, mas isso não tem nada a ver. Eu vou falar, gente, faça um teste. Então, vamos, no nosso IFT de hoje, é super diferente. Não é o IFT, é o IFT pra nós conseguirmos manifestar milagre. E esse milagre vem do fortalecimento das nossas raízes. E o fortalecimento das nossas raízes acontecem com a nossa gratidão a quem passou antes da gente. Não é legal isso? Então, vamos lá. Batendo nos pontos, e a gente vai falar obrigada papai, obrigada mamãe. Obrigada vovô, obrigada vovó. Obrigada a todos os meus antepassados. Obrigada a todas as mulheres da minha família. Todas as mulheres da minha família que passaram antes de mim, muito obrigada. Papai e mamãe, muito obrigada. vocês me deram a vida e eu agradeço vocês. Todos os meus antepassados, muito obrigada. Muito obrigada. Antepassados queridos, muito obrigada. Papai e mamãe, muito obrigada. Antepassados queridos, muito obrigada. Todas as mulheres da minha família, muito obrigada. Meus antepassados queridos, muito obrigada. vovô e vovô e vovó, muito obrigada. Muito obrigada. Papai e mamãe, muito obrigada. vovô e vovô e vovô, muito obrigada. Papai e mamãe, muito obrigada. Todas as mulheres da minha família, muito obrigada. é um IFT diferente. Eu, eu, vou ser honesta, eu pensei na minha avó e me deu um negocinho no coração, acho que uma saudade dela. Então, é, que tal você entender essa ligação que você tem? você vai falar, menina, mas eu quero o amor, eu quero romance. Eu vou dizer, olha só, quanto mais você fortalecer de dentro para fora, mais atraente, sexy, gostosa e amorosa você será. Porque muitas vezes, e eu não sei se vocês já ouviram falar da constelação familiar, eu não sei, tem tanta coisa, gente. Às vezes, a gente compulsivamente atrai pessoas ou situações por causa de um contexto, por causa de crenças. A Miriam, querida, maravilhosa, senti náuseas. Então, vamos lá, apesar dessa náusea, eu me amo e me aceito. Ao pensar no papai, mamãe, nas mulheres da família e me dar náuseas, eu me amo e me aceito. Apesar de me dar náusea, de pensar nos meus avós, no sofrimento deles, no meu pai, na minha mãe, na educação que eu tive, me dar náusea, mesmo assim, eu me amo e me aceito. Náusea. Me dá náusea pensar nas minhas raízes. Me dá náusea pensar no papai e mamãe. Me dá náusea pensar nos meus avós. Me dá náusea pensar nas mulheres da minha família. Essa náusea me dá náusea. Me dá náusea. Toda essa náusea eu escolho agora transformar. Náusea. 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 Toda essa náusea. Eu libero toda essa náusea. Reconheço toda essa náusea e transformo. Reconheço essa náusea e transformo. E a Marisa, como é bom ligar aqui e ver você ao vivo. Você me faz muito bem. Muito obrigada, Marisa. É recíproco. É recíproco. Sabe por quê? Porque a gente é uma corrente no universo. Imagina, a gente faz bem para as pessoas. Certo? Então, olha só. Quer milagre nesse mês de novembro que é um mês gostoso que é um mês de milagres? Vamos fortalecer as raízes. O que você acha? E vai dar náusea? Sim. Vai dar tristeza? Sim. Vai dar dor de cabeça? Sim. Sabe por quê? Porque a gente está mexendo no solo. Só que... e a Miriam, muito obrigada. A gente pode transformar. Não fique com medo da náusea. Não fique com medo da sujeira. Vamos limpar para a gente transbordar em amor e em romance. Combinado? Sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei se vocês lembram daquele filme Karate Kid. Lembra? E ele ele apanhava muito na escola e ele ia lutar. Então, ele foi lutar. aliás, eu vou pedir para vocês assistirem esse final de semana. Que tal? Karate Kid. E aí, ele acha o Miyagi, que é um chinês que vai treinar ele para lutar. Enquanto os adversários estão aprendendo a lutar, a bater no outro, o Miyagi pede para ele pintar muro, cerca, pintar cerca, lavar o carro, varrer, fazer um monte de coisa que não era nada com luta. Só que quando ele, olha, eu fiquei emocionada agora. Quando ele foi lutar, o Miyagi falava, pinta cerca, ele sabia o movimento. Lava o carro, ele sabia o movimento. É isso que eu queria que vocês pensassem. Que pensar nos antepassados parece que não é atacar um homem, mas quando o homem aparecer, você vai saber todos os movimentos e ganhar essa luta. Não é legal isso? Então, por favor, assista Karate Kid. Mesmo que você já tenha assistido, se você assistir agora, vai parecer diferente para você. Porque eu queria muito ser a sua Miyagi. Que tal? Fiquem com Deus, aproveitem esse feriado, aqui está um dia gostoso, eu tenho bastante coisa legal para fazer e que Deus nos abençoe a cada dia. Combinado? E segunda-feira, se Deus quiser, eu estou aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Ai, eu ia apertar e aí veio a Andrea. Amei. Sempre fui muito resistente aos meus ancestrais, pois sempre eu vi casos de tias que morreram solteronas e eu rejeito o tempo tido essa história e me dá medo que aconteça comigo. Então, olha só, Andrea, abençoa todas essas tias onde elas estiverem. Mande para ela compaixão, para elas, faça uma lista de nomes e da tua forma em abrace a história, porque muitas vezes o medo que a gente tem de repetir algo é o que nos faz acontecer. às vezes às vezes a gente vai lavar uma louça e a gente tem tanto medo de quebrar aquilo que acaba quebrando. Você quer ver uma coisa? Às vezes quando a gente se machuca a gente acaba batendo mais um machucado do que quando não tinha, certo? Então, ao invés de ter medo de repetir a história delas, veja a perfeição nelas, veja o que há de melhor nelas e eu tenho certeza que essa mudança em você vai te abrir muito pro amor, certo? E Erika, eu te amo, eu amo vocês. Muito obrigada.